Fala meus nerds e minhas nerds, como vocês estão? Hoje o episódio é especial, hein? Porque é a unboxing da Omelette Box. E aí, vamos começar? Roda a vinheta! Nossa, hoje eu tô fraca. Vou deixar aqui do lado, não me atrapalha o todo. Bolhas. Vou começar pelo poster hoje. Gente, que lindo! Vou mostrar pra vocês. Lindo demais! Essa é a homenagem que a Omelette fez pra nossa perca, né? Do Stani. E parabéns, ficou muito linda. Todos os personagens que ele criou, né? Desenvolveu ao longo de todos esses anos. Com os quadrinhos vai fazer muita falta pra todos nós. Vamos continuar? Gente, em comemoração aos 80 anos do nosso super-herói. Nosso homem de aço. O mais forte de todos. Temos aqui um ovoide. Ó, e vem até com capinha. Que graça, gente do céu. Muito graça. Muito lindo. Onde você tá fazendo barulho? Aqui a nossa cartinha. Lembra se a gente leu a cartinha? Leu? O busto. De quem é o busto? Da raia. A raia negra. Olha que lindo, gente. Muito, tá lindo demais. Olha, super detalhado. Quem assistiu Aquaman viu, né? Como ele é. No filme tá muito idêntico, idêntico. Arrasaram. Ficou muito lindo. Tô até derrubando aqui. Ai, essa camiseta. Meu Deus do céu. Consegue ver? Não vou fazer aqui esse esquema hoje, não. É o nosso super meio clássico. 80 anos já, hein? Caramba, muito tempo. E pra acompanhar, as meias da Lupo. Super confortáveis também. E aí, você já tem uma? Comenta aqui. Quero saber. Compartilha comigo. Essa é a minha primeira meia. E olha, tá de parabéns, hein? Comecei bem. Bom, pessoal. Esse foi o meu unboxing. Até o próximo episódio, hein, minhas nerds e minhas nerds. Compartilhem, me ajudem. Comentem, mas comentem muito. É muito importante pra eu e pro canal. Até o próximo episódio. E aí, você já tem um vídeo novo 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 vídeo novo